Olá tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui para adicionar aqui um adendo rápido sobre a versão 11 do Laravel que trouxe umas mudanças bem pontuais aqui no quesito estrutural tá do projeto que eu acho que é legal pontuar até para você não se perder nesse momento inicial aqui e aí eu já lembro também que no decorrer do curso tendo qualquer problema qualquer ponto extra você tem diversos grupos aí da Conexperts para assinar suas dúvidas tá bom então não deixe a dúvida te travar ou qualquer coisa nesse sentido tá eu vou iniciar um projeto aqui recente eu vou instalar aqui o filament nesse projeto só para te mostrar esses pontos em cima dessa instalação tá então é meio que uma segunda aula adendo com uma re-instalação do filament mas é um projeto Laravel 11 que eu vou cortar aqui já para o momento que o filamento foi instalado beleza o filamento ele foi instalado aqui opa só fazer aqui um abrir o projeto no VS Code e aí aqui tem um detalhe que eu acho que não num contexto geral provavelmente se você já entende você não vai ter tanta dor de cabeça mas acho que é bom pontuar e eu vou pontuar aqui no escopo exato o que você pode precisar em algum momento do Filament o Filament ele tem essa parte de painéis isso ficou bem forte na versão 3 e suas configurações vão estar no seu próprio Service Provider você consegue ter painéis customizados e cada painel tem um Service Provider diferente a priori se você ver aqui em AppProviders que é onde reside a essa pasta de Provider ou Laravel você percebe que muitos Provider na versão 11 foram limados dessa pasta ou seja tirados mas eles vivem ainda internamente no framework tá só ficou esse principal porque normalmente onde você colocaria aquelas configurações globais tá bom E aí o que que isso compete por exemplo imagina que você fez o setup que eu vou fazer agora do Filament e você não viu que o o Filament não conseguiu registrar o Provider do painel e aí você vai ver aqui e procurar por um kernel ou e tentar achar não config essa configuração e aí você acaba não achando facilmente é porque porque na versão 11 a listagem de Provider ela veio aqui para a pasta Bootstrap no arquivo do teu Provider.php tá então se por algum acaso você não conseguir ou no caso o Filament não conseguir ambientar registrar o Provider do painel você vai nesse arquivo Provider agora da pasta Bootstrap para adicionar a sua classe do teu Provider tá que vai ficar em app Provider Filament e normalmente o painel default é adminPanelProvider mas só você ver certinho na classe registrada tá caso ele registro normalmente vai ter uma entrada aqui para o Provider do painel do Filament ou para os futuros Provider desse painel também tá bom outros pontos de mudança que mais pontuais de fato é a questão de que as configurações de rota configurações de midware a parte de exceptions também para você configurar vamos dizer comportamentos específicos para uma exceção específica comportamentos para exceções que são renderizáveis e assim por diante você vai concentrar todo esse trabalho aqui também tá bom os midwires aqui você pode separar configurar o midwires as configurações de midwires para api para web tá são métodos e aí você passa o array ali com os midwires que vão ser apendados adicionados para o grupo web você pode também querer fazer dos alias também então você tem todos esses pontos para configurar aqui tá e aí questões à parte mesmo mesmo por exemplo as rotas de api já não vem mais explícitas aqui no projeto você precisa ambientar como não nosso escopo aqui eu não vou tocar nesse ponto mais aprofundado mas lembre que teve essas mudanças bem pontuais e aí você já sabe lidar aí quando acontecer algum problema mais especificamente na parte dos provares tá então por exemplo se eu fizer aqui um php artisan menos menos ver já só para gente ver de fato que abre essa 11 a 11.10 eu posso fazer o filamento dos pontos install menos menos penos tá vai de por padrão a gente bota de mim mas a gente poderia mudar ali né e aí ele já configurou tudo para gente tá e aí ele ele mostra né eu tentei registrar o admin panel provider no seu bootstrap providers arquivo se você tiver algum erro enquanto tenta acessar o painel né esse processo provavelmente falhou a gente pode manualmente adicionar ali como eu já mostrei onde seria caso desse eu esse a gente vier aqui a gente vai ter o provider do filamento aqui né no caso a pasta providers na pasta filamento dentro de provares e as configurações do painel já estão todas aqui e aí nesse arquivo a gente já tem a entrada para o provider do filamento tá se eu quiser se por exemplo criar no futuro a gente vai criar lá no finalzinho do curso deixa eu só colocar novo aqui tá mas eu recomendo que você você deu uma estrelinha lá no filamento no github se eu quiser criar aqui um filamento panel chamar aqui de custo tá ele já tem um outro provider para esse painel customizado e você vai ver se com calma lá no final do curso ele já consegue adicionar também a entrada específica para esse outro painel que é que é gerenciada por esse provar então esses pontos aqui eu tô mostrando justamente para que você saiba onde se encontrar caso você tenha começado o curso agora e pegou já Laravel 11 tá bom no mais qualquer dúvida este qualquer ponto tem vários grupos aí no discord tem um canal específico do curso para você tirar suas dúvidas destravar aí a jornada tá não fique solitário nesses momentos conte conosco conte comigo para que você possa ter um caminho mais ok do curso tá bom então esses pontos aqui esses adentro espero que te ajude imensamente vamos continuar até mais